O ministro Carlos Monk lançou oficialmente o projeto de transformação. Junto com o nascimento do país Corsau, no 10 de outubro de 2010, a realizar um aparato governamental novo. Os trabalhadores públicos que estavam dando serviço no território insular de Corsau e no governo de antiga holandês tacionado na Corsau, a join outro para dar serviço no país Corsau. Está tratando de 4.200 trabalhadores públicos de um aparato governamental novo. O cambio para uma organização nova aqui não estava bom para parar e resultar em outra coisa fácil. O processo chegou ao mês atrás de roupa dúvida, mal contento e roupa inseguridade tocante posição jurídica de empleado no público. É mal contento que estava bastante arriba entre outros, personal mal alocado, personal que não está de acordo com a oferta, personal na casa por motivo que não está onde não tem comendo, personal que não estava de alocar paciente e diferença na condição de trabalho que estava de existir entre os diferentes empleados no público. Para finalizar o trajeto aqui, o ministro Carlos Monk lançou o projeto de transformação, vou de responsabilidade da senhora Luz Celeste Yohanas, diretor do Departamento de Manejo de Personal e Desarrollo de Organização. O grupo de guia consistiu de Sra. Betty Martina, presidente diário, miembro da senhora Rosita Inésia Wright, senhora Ivy Loutamson, senhora Ronaldo Abrahams e senhora Marco Lacley como suplente. E dois últimos, nós representamos o sindicato na APFO, NAPB, STRAF e SAP, que respectivamente representamos o empleado no público no aparato gubernamental. Para ganhar o melhor pista, queremos ter o projeto de transformação, o ministro Carlos Monk está convencido que o pessoal vai solucionar o problema diferente, mas está ubicado em um edificio. A escolha World Trade Center Curaçao vai ubicar todo o empleado que vai trazer o projeto aqui. De oficina no edificio, 60 empleados que formam parte de um grupo de trabalho de seis horas de tempo vai trazer para solucionar todo o problema no traspasso do pessoal para um aparato gubernamental novo. em meta-etapa 1 de anual de 2012, o aparato gubernamental novo comece a funcionar mais optimal. com essa aqui, o ministro Carlos Monk está convencido com seu ministério que logra com o personal de aparato no traspasso do pessoal. e o ministro Carlos Monk está que o serviço tanto padrão e para a sua qualidade do miramento e que o povo não ganha o serviço que merece. É coisa mais importante para o ministro Carlos Monk está com o empleado público com essa dúvida e não ganha um trato justo para um tempo largo, mas ganha seu lugar back e assim brinde a comunidade e o serviço conforme a boa governação. com o ministro Carlos Monk e rende mesa da central de TUR Sentido de Palavra. A TUR Presente, um feliz, um feliz tarde, a senhora de Estefano, um feliz tarde, meu nome de comunicação, colega, parlamentário, um feliz tarde. me quero começar a tarde aqui dar-me duas reflexões de dois arquitetos, ou seja. Um, seu nome é Adam Smith, é arquiteto do sistema capitalista que, em sua essência, ele expõe a essência do sistema aqui. de um seguinte citado. Por um sociedade próspero somente se o seu cidadão está trabalhando e trabalhando baseando o próprio interesse, compitindo com o outro para conseguir ganhar o máximo e mais eficiência. E agora está necessário e mais invisível do mercado o trece balanços da sociedade, da sistema. essa essência do sistema do arquiteto do sistema do capital, Adam Smith. Tem outra citação do grande pensador cubano, caribense, José Martins, que descreve a essência de uma sociedade, de uma patria simplesmente em duas palavras. Patria é a humanidade. a estrutura atual da sociedade aborda construir foi a essência da arquitetura de Adam Smith. que a gente tem outra que está passando para conseguir ganhar. Tem outra que está passando para conseguir o sistema individualismo, tem outra mecanismo de educação que está passando para conseguir acumulación de riqueza, compitindo salvajemente com o outro e é o mais forte para sobrevivir na nossa comunidade. e naturalmente isso aqui está distorsionado e ser essência de um ser humano, está distorsionado nosso pensamento. Onde está fora de nossa infância, nosso sistema que está impondo para nós contribuir para mais ganache e mais eficiência e também no princípio de moral e ética está mais subordinar na essência de um sistema que está ganache e eficiência não importando o qual está na sua caminhada. E naturalmente agora eu vou ter um sistema sem que o valor humano não tem existido mais. Eu vou ter um modo de medir no material. No momento que eu chego um caminhada está aqui outro botão que marca o que está visto para sombrar turcos de um prez. É lógica de esse sistema com turcos de um prez. Turcos está vir uma mercancía. Até na avisa com turgente de um prez. Criando espaço naturalmente para a corrupção, criando espaço para o manejo de um o sistema está justificando toda classe de abuso que nos rendem da sociedade e também com os empleados. Manejo até de nossa própria governação com lastimamente nossa população tem história recém a só de paquete na leão liberal para o impulsar. O caminho da roupa de nossos colegas para o despedir. A roupa de nossos colegas para o humilhar, desonrar, desumanizar, fora de lo qual que traçam o rende, trabou, com trabou a expressão como ser humano. A roupa de nós para mira com a família de nossos amigos está bordo praticamente quebrado de outro com antigo para ir buscar um melhor por venire. Para a essência de sistema está justificada. Para sua gente não conta mais. Tem capital está conta, tem eficiência está conta riba tur valor e princípio. Basar e de sistema aqui bota que espacio pa patronaje político lo qual co asoso de durante anos. Bota que espacio pa ti represión empleado durante a vida bode un miedo de represión pa sombra va mira que te pasa na momento que está crítico para que está instalado e manejo. Te saque asoso de e te saque bobo visa prácticamente está resultado e resultado con os empleados no público de motivación a base de herida profunda que causa de nos ser. Herida profunda com roupa de nos tem. Con nos tem rencor ainda para lo que pasa. Con nos mira solamente o bota mira bo colega e bota mira mandatario com desconfianza enorme. So bordo herida de em ser. Bordo herida de lo cual cota pertenecebo de lo cual cota un derecho sagrado cota boa expresión de trabajo. E te saque nos está de obligación ahora aquí para nos potrecer un sanación de saque para nos por sale for de círculo vicioso en torno que nos tiene presión constantemente que gente no está en primer lugar que ser humano y for no está en primer lugar formalismo burocracia está en primer lugar con tallena un land público de no ser lo cual nos tem convence de nos mes promes transformar el país hacia un patria que nos puede y vis en verdad patria humanidad y tan tan nos si nos está sigue que esencia de sistema actual camina individualismo y camina egoísmo tapone como prosperación of tan nos que en verdad nos está con esencia de dos palabras que está visado patria es humanidad que prácticamente está visado tan nos está gente mes está enfoque de tur proceso de tur manejo y tur proceso y tur manejo tur infraestructura mes está subordinada na nos na gente gente mes está central y está aquí el proyecto de transformación está más allá que simplemente un parte técnico para acelerar el proceso que queda estancado en el pasado para motivo de esencia y sistema está más bien un reflejo de lo cual nos tinko así para cambiar cultura cambiar entorno fortalecer las relaciones sociales que vos colegas fortalecer vos relaciones sociales que vos sociedades comisar dinamizar mes y forma parte de sociedad que tiene necesidad de empleado en público nos te forza laboral de más grande nos te forza laboral que llega y te lucha en pasado que forza laboral aquí a gana continuamente nos de forza laboral mi organizada en país y aceita durante nos obligación moral para nos por salir a rescate de 10 años durante años de nos comunidades el proyecto de transformación como santa mil aquí infraestructura no no de ministro de bosnán pero infraestructura arriba su mes no está nada sino como gente no don contenido real el proyecto aquí está simplemente trape para po po llega la eslabón de más grande con ser humano po llega que estima bo prójimo mes cost que estima bo mes este aquí te reflejo de lo cual con los cinco así de entero aparato público de nos comunidad transformanos mes vamos por transformar nos comunidad vamos por viscer en verdad patria es humanidad gente está central gente está y tu proceso tu recurso dirigir la gente la ciudadanos la nos mes la nos yunan y evita sin patronaje político clientelismo y evita sin lo cual cosa so de den pasado es herida de pasado está abri y no este un obligación para tres un sanación pero es cicatriz lo está forma parte de vos propios ser que te vais recordar o pasado y también recordar también para lo cual pasa de en pasado que paquete en la ley liberal a sos de nunca y jamás no los sos demás de nuestro país y ya llega ahora para nos tur que no de otro man nos turco está para tener otro suman simbolismo simbolismo para para insulter para insultar p si va queda sin así para sombra vos no conoce ainda también está atrás 20 años 10 años que hubo junto no 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 de bodins va y comien de otros nos dins pero vota por que ministra si está comien tur en ya llega ahora en verdad para nos infundir calor humano tem aparato público tem empleado no público pasado lo no lubida herida nanta queda pero te presente tabai pone que pasado tabai queda den pasado y consenso crítico que nos lo crea que el proyecto aquí la zona social que nos lo crea que el proyecto aquí lo te comienzo de un aparato nuevo de un empleado público nuevo que sale en la vanguardia de su comunidad te saca y te meta te saca y te reto bon viní na proyecto transformación y editos ten cuadro de alocación de servicios en el departamento de manejo de asuntos en el personal y desarrollo de organización y shared service organización servicios que compartan en un periodo de 18 luna en nombre del World Trade Center Curaçao afirma el director Alejandro Becker después de el acto aquí el ministro Carlos Mon acompañaba el grupo de guía pone mano junto como símbolo de unión y fuerza para oficialmente lanzar el proyecto de transformación así que con un brindis para celebrar el logro grande aquí de un punto de y la y la 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL